Eu vi uma vez um livro. As luzes passam por aqui. Não trazem recados de lá. Dias estranhos que vivi. Tentando não me embriagar. Mais um gole do meu amor. Coragem pra mostrar quem sou. Desejos a me confundir. Lembranças fúteis descartei. Eu nunca vou esquecer aqueles sorrisos. Desfigura o seu rosto. Tem também o que a gente pensa. Tete. Divano. Assim. Divano. Assim. Divano. Assim. Divano. Assim. Divano. Assim. Um triste lugar. Um triste lugar. Um tiro no ar. Um tiro no ar. Se devo mudar. Se devo mudar. Se não bebo. Se não bêbado. um tiro no ar. Um sozinho. Tu me vê invertido no espelho, eu não sei como eu sou! Todos somos monstros. Ele é como todos nós. Tu foi da não existência pra não existência puro.